Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal AceleraXport. Hoje eu estou aqui no São Paulo Expo, que é um dos maiores centros de convenções aqui da cidade de São Paulo e do Brasil. E eu vim participar de uma feira, que é essa aqui, a China Home & Life Brasil 2023. Eu vim aqui por duas razões. Primeiro, porque eu fui convidado por um dos fornecedores dos exportadores chineses para conhecê-los. E a outra coisa, eu vim também prospectar oportunidades. E para você que deseja representar empresas internacionais, viver de representações de empresas que exportam produtos, como é o caso da indústria chinesa, a primeira coisa é essa, pessoal. É visitar uma feira para conhecer os fornecedores, porque os fornecedores que vão estar aqui estão interessados e normalmente são fornecedores de boa qualidade. Eu também comento que agora no mês de julho nós vamos abrir as inscrições para que vocês possam participar do curso Representantes de Empresas Internacionais da Academia AceleraXport e você vai poder ser treinado por mim, que trabalho com isso. E há mais de 20 anos represento empresas, inclusive do mercado chinês. Logo após a vinheta, você vai ver algumas imagens dessa feira e dicas para que você possa começar esse trabalho. Realmente é uma grande oportunidade. Nessa retomada da pandemia, muitos estão procurando esse tipo de solução empresarial e você está convidado. Fica nesse vídeo até o final. logo após a vinheta. Acompanhe as dicas. Já fiz aqui meu credenciamento e agora vamos lá. A entrada da feira é aqui. Vem comigo. A China Home & Life Brasil 2023 é uma feira de negócios para empreendedores do varejo brasileiro. Esta é a nona edição e que ocorre entre os dias 19 e 21 de junho no São Paulo Expo. Esse evento reúne mais de 500 expositores chineses certificados por programas de fomento comercial europeus e norte-americanos, integrantes do One Belt, One Road, projeto de comércio internacional do governo chinês, voltado à abertura de novas fronteiras, como o Brasil. E o canal Acelera Export não podia ficar de fora, pois preparamos profissionais para atuarem justamente nesses eventos. Então, acompanhe agora como foi esse grande evento. Então, pessoal, agora eu vou dar mais algumas dicas para você aproveitar uma feira como essa. Então, primeiro, além de você dominar o idioma de uma feira internacional, que é o inglês, você precisa, para não perder tempo, ter contatos feitos previamente, porque buscar na feira aleatoriamente não é a melhor estratégia. Eu estive aqui porque um dos fornecedores da feira entrou em contato comigo. E como eles me descobriram? Através do LinkedIn. Então, é importante hoje você ter um perfil bem feito no LinkedIn, que é a forma com que muitos desses fornecedores internacionais te localizam. No nosso curso Representantes de Empresas Internacionais, inclusive nós ensinamos você como fazer um perfil no LinkedIn campeão, para que as empresas possam localizar vocês e aí poder convidar para uma reunião pessoal. Além disso, quando você está na feira, é muito importante você ter o seu cartão de visita. E eu oriento sempre que o teu cartão de visita tenha foto, porque é mais fácil, depois da feira, o fornecedor lembrar de você. Além disso, procure esclarecer durante as suas reuniões de negócios. Vou colocar aí algumas imagens da minha reunião com o fornecedor, com a Shaoxin, na May Textile, que eu tive uma reunião bastante produtiva. Vocês vão ver algumas imagens aí. Procure esclarecer o percentual de comissão que eles pagam, procure esclarecer se eles têm uma política de regiões para você ter uma certa exclusividade da região onde você vai trabalhar. O Brasil é muito grande, mas as regiões compradoras não são tão grandes. No Brasil, no caso do mercado texto, você tem algumas regiões que são as maiores compradoras. Então, você tem São Paulo, você tem o Ceará, você tem Santa Catarina, você tem Minas Gerais. Então, procure se informar, primeiro, qual é a política comercial do exportador para que você possa se posicionar. Eu, por exemplo, estou aqui localizado no mercado de São Paulo e me preocupo com isso, porque se já existe um outro representante aqui, vai complicar. Tudo isso, pessoal, nós ensinamos durante o nosso curso representante de empresas internacionais. Procure também conhecer a estrutura da empresa para que você possa, e normalmente a estrutura da empresa vai ter o que a gente chama de Company Profile, que é um folder detalhado explicando tudo que a empresa tem, para que você possa conhecer e também apresentar para os seus clientes. Além do mais, procure entender qual é o tipo de suporte comercial que a empresa te dá com relação a desenvolvimento do produto, os tempos de entrega. Tudo isso são fatores importantes que, durante uma reunião de trabalho, você deve esclarecer. No nosso curso representante de empresas internacionais, nós ensinamos tudo isso, temos um checklist para que você aprenda tudo aquilo que você precisa desenvolver ou levantar, pesquisar junto aos seus fornecedores. Porque uma das partes mais complexas justamente para desenvolver negócios internacionais é justamente o desenvolvimento dos fornecedores. não é simples você desenvolver um fornecedor de alta qualidade, tá certo? Você precisa ter uma empresa que seja forte para que você possa competir no mercado com chances de vender, porque não dá para gastar seu tempo, seu tempo é o seu maior patrimônio. Então você precisa realmente cuidar para que o seu precioso tempo se torne resultados e você possa conquistar os recursos que você busca e também dá o feedback para o fornecedor que você está atendendo, tá certo? O vídeo de hoje vai ser realmente muito rápido, muito objetivo, porque eu não quero me alongar muito nesse assunto com vocês, tá certo? E eu vou fazer depois um outro vídeo ensinando a outra parte. Que outra parte? Como você desenvolve o cliente. A partir dos relacionamentos que você tem, como desenvolver o cliente. Hoje foi como pontos importantes para você desenvolver o fornecedor. No próximo vídeo nós vamos falar para você como você deveria buscar os clientes para ter resultados e gerar os resultados que estão buscando. Tanto você como representante de empresas internacionais, como também os fornecedores que estão vindo para o Brasil, como foi o caso aqui na Made Textile. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo rápido. A gente se vê na próxima semana. Fique com mais aí algumas imagens dessa feira, que foi importante. E é isso. Participe de feiras internacionais. Aqui no Brasil tem diversas. Aqui em São Paulo. E esse é o primeiro passo para que você entre na área. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Eu mando um abraço e a gente se vê na próxima semana, sempre com um vídeo para te ajudar. Então pessoal, estive hoje visitando aqui a China Trade Fair 2023. Já é a nona edição dessa feira. E é uma excelente oportunidade para você que quer desenvolver fornecedores e trabalhar na área do comércio exterior, representando empresas internacionais. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que você tenha também aproveitado as dicas. Esse é um vídeo rápido. Tá certo? No próximo vídeo eu vou ensinar vocês dicas de como desenvolver os clientes para fechar o circuito. E no mês de julho, tá? Nós vamos ter a nossa turma para a formação de representantes de empresas internacionais. Tá certo? Manda um e-mail para contato arroba acelerexport.com. Mencione que você quer participar dessa próxima turma. Tá certo? E você vai aprender tudo o que precisa para tornar esse trabalho uma profissão e desenvolver uma carreira no comércio exterior. Tá certo? Muitas pessoas estão buscando hoje em dia essa oportunidade. E pode ser que seja uma oportunidade para você também. Espero que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, dá teu like. Se inscreve no canal, comenta, compartilha, interaja conosco. Tá certo? E na próxima semana, mais uma vez, nós vamos disponibilizar um vídeo para você que quer trabalhar com comércio de novo. Seja quem quer exportar ou importar. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um abraço. Sucesso a todos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho